As imagens que circulam nas redes sociais são das marcas que ficaram no pescoço de Maicon depois do acidente. A primeira pegou desse lado, aí eu senti que estava cortando muito desse lado e virei do outro lado para só pegar aqui, não pegar mais nos músculos aqui, não pegar na veia atéria. Fiquei preocupado nisso. Tudo aconteceu aqui nesta rua, no setor Dimp, na cidade de Rio Verde. O Maicon vinha nesta direção de noite, quando não observou que tinha um cabo que estava suspenso sob a rua, um cabo de telefonia fixa. O cabo primeiro pega no farol da moto do Maicon, sobe até a embreagem, quebra a embreagem, sobe para o retrovisor, também quebra o retrovisor e vem para o pescoço. O Maicon tem o pescoço todo machucado, naquele momento ele não sabia de fato como estava a situação, se o pescoço estaria cortado ou não, e ele consegue parar a moto aqui, olha, neste local. Aqui o Maicon para a moto, ele desce, ele tira, depois de todo o acidente, ele ainda tem essa preocupação, ele tira o cabo do meio da rua para evitar um novo acidente, e aí ele vai e deita naquela calçada. Ali ele pega o telefone, preocupado se aquele cabo teria cortado o seu pescoço, a namorada também em desespero, porque estava em cima da moto, e aí eles acionam o corpo de bombeiros. Estava acontecendo naquele dia, aqui em Rio Verde, a festa de exposição agropecuária. Preocupados, se o socorro iria demorar ou não, eles acionam um parente, que vem até o local, ele pega o Maicon e leva até o hospital municipal. Aí os médicos lá falaram, não aconteceu nada com você, foi só umas queimaduras, né, a gente vai estar fazendo só a medicação. No bairro onde Maicon e a namorada moram, em Rio Verde, há cerca de um mês, o que não falta são cabos de operadoras de telefonia fixa e de internet espalhados pela rua. Nesses casos, a população pode acionar o PROCON. A orientação que o PROCON dá é que ele procure o Poder Judiciário para ingressar com a ação de dano moral e dano material, para que ele recupere aqueles danos causados por esse acidente. O Maicon já providenciou uma proteção para moto. Antigamente o pessoal procurava mais, só que as pessoas só caçam esse produto quando ouvem alguma informação, que alguém se acidentou ou alguém teve alguma coisa.